Fala meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial da quest Checando o Inventário do Hagman. Essa quest consiste em você em algumas localidades na reserva, no peão branco e no peão preto. Eu vou mostrar para vocês na raiz lá onde são essas localidades. Porém eu quero deixar um disclaimer antes de começar. Essa quest é um pouco complicada de fazer no início do wipe, porque ela necessita de quatro chaves. Eu vou deixar na tela para vocês quais são as chaves. A URB1, URB2, URB3 e URBOB. São quatro chaves que não são muito fáceis de achar, são chaves da reserva. E se você já tiver acesso ao flea market você consegue comprar elas, porém no início do wipe essas chaves ficam muito caras. Então não recomendo você fazer essa quest logo de início, até porque ela não trava nenhuma quest, outra questline, tá? Essa, checando o inventário, verificando o inventário, é a última quest dessa questline. Então não tenha pressa para fazer ela, não vai desbloquear nada. Você só vai ganhar XP e a recompensazinha que é 30.000 rublos, a recompensa dele, 10.000 XP e um capacete. Então não tenha muita pressa de fazer, mas vamos lá na raid que eu vou mostrar para vocês onde vocês fazem essa quest. Estamos aqui na reservinha, na frente do peão branco. A sala que a gente tem que entrar fica nesse lado esquerdo do prédio, é no segundo e no quarto andar. Aqui a gente está no primeiro, vamos para o segundo. Essa porta com grade aqui, URB2, URB2, é essa sala aqui. Eu não estou com a chave aqui, porque essas chaves estão muito caras, tá? E eu já fiz essa quest, então não faz sentido comprar de novo. E a segunda sala é no quarto andar, uma porta com grade também, URB1. Essa daqui acho que é a mais cara, tá em 600k essa chave aqui. Só abrir essas portas e entrar, tá? Ele já vai apitar. O resto fica no outro prédio ali, no peão preto. Eu vou para lá mostrar para vocês. Estamos aqui na frente do peão preto. Aqui são três salas, tá? Segunda, terceira e quarta. É a primeira e no segundo andar. Essa salinha aqui é URB3, essa daqui. Vamos subir. Essa daqui é a RBOB. E aqui, essa daqui não tem chave. É só entrar. Já aconteceu comigo aqui com um amigo de ele entrar aqui e não contar, tá? Às vezes demora um pouquinho, tenta entrar e sair da sala. Entra e sai algumas vezes e vê se funciona. É isso, meus queridos. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal para ajudar a gente. Muito obrigado. Valeu. Falou.